Um sistema online que disponibiliza estatísticas sobre o comércio e o uso de agrotóxicos no Rio Grande do Sul foi lançado nesta terça-feira. A portaria que regulamenta o SIGA, Sistema Integrado de Gestão de Agrotóxicos, foi assinada em cerimônia no Palácio Piratini, que contou com a presença de representantes do Ministério Público, CREA-RS e entidades representativas do setor. Vai nos possibilitar, através dessa ferramenta, nós termos a quantificação dos produtos que são utilizados no Rio Grande do Sul. Até então, todos os dados divulgados são coletados de diversas fontes e, portanto, não tem uma veracidade e uma confiabilidade nessa quantidade que muitas vezes é divulgada. Então, o SIGA foi exatamente construído com essa finalidade. Com o SIGA, todas as informações serão agrupadas em uma única ferramenta, o que permite o planejamento de políticas públicas voltadas ao tema. Além disso, também facilita a identificação de possíveis irregularidades no comércio e na utilização de produtos que ameacem a saúde e o ambiente. Isso também é um gesto de modernização das nossas práticas, que procura dar agilidade, dar mais eficácia no serviço público. E uma ferramenta que reúne em si o cuidado com o manejo correto desses produtos e a possibilidade de avaliação e fiscalização constante, inibindo as irregularidades. Legenda Adriana Zanotto